BANANINHA 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 De manhã ou de tardinha BANANINHA BANANINHA Minha fruta queridinha BANANINHA BANANINHA Bananinha, bananinha Bananinha, bananinha, bananinha Bananinha, bananinha Com mamão e maçazinha Bananinha, bananinha Amarela e pintadinha Bananinha, bananinha Na salada de frutinha Bananinha, bananinha Doce de banana, sorvete de banana Bolo de banana e açaí com banana Vitamina de banana, milkshake de banana Bombom de banana e a baninha de banana Bananinha, bananinha Bananinha, bananinha Bananinha, bananinha De manhã ou de tardinha Bananinha, bananinha Minha fruta queridinha Bananinha, bananinha No funk da Marcelinha